Eu vou embora da tua vida, tem muito medo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade da minha língua que nem tu lá tá vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Aceitando, 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 né? Acabou a mão que seja eterna, sacanagem Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Aceitando, 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 né? Só com a boa mão que seja eterna, sacanagem Sem meter o pé, talvez se deira, e que não tinha vez a voz suave Basta a pericóia, traz a briga, mas quando você quer ligar na porta, tem que bater Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Aceitando, 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 aceitando